Ei, é você mesmo! Se você está aí com a sua fossa cheia já, que já chegou a entupir, eu quero falar pra você do Limpa Fossa, polvão expresso, do meu amigo Marcos Ludovice, com o telefone 799-9939-5226, plantão 24 horas. O Instagram é arroba Limpa Fossa, polvão expresso. Eu falei Limpa Fossa, polvão expresso, do meu amigo Marcos Ludovice.